Bom, vamos falar agora a respeito da agenda hoje do prefeito de Teresina, doutor Pessoa. A preocupação da prefeitura nesse momento é com o nível das águas dos rios Puti e Parnaíba. Cidade de Teresina banhada por dois rios, muita população ribeirinha e hoje o prefeito fez a aquisição, a entrega de um barco com sete lugares, capacidade para sete pessoas, para a defesa civil que vai fazer o monitoramento dessas comunidades, Elivaldo. Exatamente, foi a manhã movimentada, a embarcação que foi recebida pela prefeitura para a defesa civil, mas tem também o barco político envolvido também na eleição de 2024. Elivaldo Barbosa, com as informações. Doutor, Pessoa começou o dia recebendo um barco para a defesa civil de Teresina. Investimento de 60 mil reais de iniciativa do vereador Vinícius Ferreira, do PSD. Foi emenda ao orçamento do município em exercício neste ano. Reforço considerado importante para o monitoramento dos rios Parnaíba e Puti. Um presente dessa natureza é mais do que aceito pela prefeitura de Teresina. Um presente que veio a emenda parlamentar do vereador Vinícius Ferreira, que trouxe até o pai, já está aí meio coisado como eu também, mas trouxe até o pai. É de suma importância, fazendo referência mais uma vez à mudança do clima. E é um transporte náutico, é um transporte que pode ser removo para cuidar de pessoas em qualquer parte do mundo, mas aqui nós estamos falando de Teresina, no Rio Parnaíba e no Rio Puti. Investimento reconhecido até mesmo pela Defesa Civil Estadual. Teresina é uma mesopotâmia, uma cidade entre rios. Você imagine uma embarcação desse poste, com essa potência, vai dar uma resolutividade, uma eficiência nas ações de Defesa Civil. Na fiscalização, no salvamento e principalmente no monitoramento das águas do Puti e do Parnaíba durante o período de cheia. Isso faz com que a Defesa Civil de Teresina, ela se equipare às outras Defesas Civis municipais das capitais nordestinas. A embarcação da Prefeitura vai ajudar a Defesa Civil do município. Disso ninguém tem dúvida. Mas o barco do prefeito para a reeleição em 2024, como fica? O prefeito reconhece, nem todos os partidos que estão hoje na base aliada permanecerão no barco do prefeito para a reeleição em 2024. Mas quem vai ficar? Quem vai pular fora? O prefeito tem uma certeza. A base aliada para a reeleição está em franco processo de construção. O vereador Vinícius Ferreira, que ajudou no barco da Defesa Civil, não ficará na embarcação do prefeito para 2024. E não pede segredo. Eu sigo o partido, eu sigo a orientação do PSD. Nós tentamos, de várias formas, colaborar com a gestão do prefeito, doutor Pessoa, mas infelizmente não fomos ouvidos. Nós já exaurimos as discussões em torno da questão política, não avançaram as conversas. E o partido hoje tem pré-candidatos. Nós temos aí, é lembrar o deputado Marcos Aurélio, que tem caminhado na cidade, tem ouvido a população, tem sido bem recebido por onde tem chegado, mas o PSD também pode fazer uma composição com outros partidos. Nós podemos indicar um vice, nós podemos não ter candidato, simplesmente compor. O certo é que hoje o caminho menos provável vai ser uma composição para a gestão de outra pessoa. Mas o prefeito garante controle da situação política da base aliada. faz mistério e promete aliança competitiva para 2024. Nós estamos em construção, Elivaldo Barbosa. Está avançando bem, etc. Eu gostaria de contar àqueles que querem que nós juntos fazemos mais por Teresina, seguiremos fazer mais por Teresina. Esse sim, mas não tem dedo não. Eu também procurei aproximação com o PT e estava andando bem, mas disseram, é só uma coisa administrativa, política não. Eu digo, pois, você fica lá e eu fico cá. É desse jeito. Quem quer vir comigo, eu só não quero me afastar de Deus. Isso daí eu não quero. Prefiro qualquer outra coisa, mas de Deus não quero me afastar não. Mas daqueles que acham que eu não vou Três Pontinho, eles é quem sabe o caminho que eles vão seguir. Elivaldo Barbosa, o prefeito quer aliados, mas não quer qualquer aliado. Quem quiser está com ele, Elivaldo Barbosa. Parece que caiu a ficha do prefeito, né? Esse negócio de apoio administrativo, deixa a política para o próximo ano, aquela história toda, isso aí é meio assim uma conversa desconectada com a realidade. Não tem apoio administrativo dissociado do apoio político, o prefeito sabe disso. E por isso ele já começa a se compreender essa realidade e partir de fato para um alinhamento político-administrativo com base no projeto de reeleição do próximo ano. O prefeito está vivo na cena política, está trabalhando exatamente para recompor a sua base, pensando também na parte administrativa conectada com o projeto eleitoral de 2024. Paula, a gestão, as medidas da gestão precisam estar olhando também para esse futuro, a eleição de 2024. Sim, João Elson, o prefeito doutor Pessoa nessa entrevista que concedeu a Elivaldo, eu também estava lá, inclusive tem matéria no portal Cidade Verde, fez essa avaliação que de fato o partido dos trabalhadores e o MDB podem não estar no mesmo campo que ele nas eleições de 2024. Mas ao tempo em que faz essa avaliação, o prefeito também busca outros aliados. A exemplo do União Brasil, nessa entrevista o prefeito doutor Pessoa confirmou também com todas as letras e linhas, fazendo inclusive elogios, que o ex-vice-prefeito de Teresina, Rony Lustosa, que é o presidente estadual do União Brasil, de fato deve ir para a Prodater. Então o prefeito busca, faz essa avaliação sobre partidos que ele já buscou alinhamento para 2024 e agora busca outras alternativas. A exemplo do União Brasil, que é um partido que tem uma boa base de vereadores lá na Câmara Municipal. E como estão até forças remanescentes do... Remanescentes não, do Progressistas, Rony Lustosa. Uma mexida que vai ser feita agora na prefeitura, confirmada, Valdemir Virginia, o vereador, vai para a Secretaria da Juventude e com isso a beneficiada é a suplente Graça Amorim, do Progressistas, e foi líder da gestão do ex-prefeito Firmino Firmino durante muito tempo. Ela vai para a Câmara Municipal, não vai ter a liderança, não vai ser líder do prefeito, mas passa a compor a base aliada, este segmento do Progressistas aqui em Teresina. O fato, Sávia Barreto, é que o prefeito não está parado e está olhando para esse fluxo de caixa entre aliados e os que se afastam, entre aqueles que estarão com ele, daqui a pouco... Ah, está o quê? Os que estarão com ele, o prefeito do Tupessoa, e aqueles que já declararam que podem estar em outro campo, né? É uma situação delicada, né? Porque alguns nomes, alguns partidos, a gente já sabe que não vão estar com o prefeito. Exemplo, o PT, o PSD, como o vereador Vinícius Ferreira falou, para o Alivaldo, também não vai estar, mas o prefeito não pode, ao mesmo tempo, abrir mão desses aliados e dessas siglas nesse momento, porque dão sustentação na Câmara de Teresina. A Câmara constantemente dá recados sobre o poder que tem, por exemplo, a respeito da questão dos empréstimos e de outras pautas importantes para que a máquina da prefeitura caminhe, né? Então, assim, o prefeito, ao mesmo tempo, já sabe que não vai contar com algumas siglas, não pode abrir mão delas nesse momento, não pode usar esse espaço para acomodar outros aliados que vão marchar com ele em 2024, então ele precisa fazer a reforma possível. É uma reforma como essa. Valdemir Virgínio nasce em Juve, abre espaço para a suplente Graça Amorim, traz a União Brasil, ou uma parte da União Brasil, traz Jesse Lima, o Karnak também agindo, de certa forma, buscando aí os partidos que iriam fazer as chapas, isso é muito importante, as duas chapas que iam dar suporte aos republicanos, hoje praticamente o grupo só tem os republicanos, e os vereadores eles querem chapa, eles querem chapa e chapa com cauda, chapa com estrutura. Então existe, e eu tenho conversado com os vereadores, uma dúvida, quais são os outros partidos que vão dar essa sustentação das chapas proporcionais para 2024? Música Música Música